E o apresentador Ratinho do SBT, ele resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa da Simone Tebbit. As pessoas chamam ela de Simone Tablet. É verdade, pé de pano, é a Simone Tablet. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e isso aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que disse o Ratinho da Simone Tebbit. Vamos ver aí. Consegue deixar o trem nesse trilho que ele está, o agente vai devolver para a quadrilha. Vocês é que vão escolher, o povo que vai escolher. A quadrilha já se montou de novo. Inclusive a Simone Tebbit já entrou para a quadrilha também. O Ratinho disse tudo, sem papas na língua. E o só pé de pano, corajoso e destemido, ele também disse muito mais. Então, essas coisas a gente tem que entender. Ela já estava junto. Toda a quadrilha se juntou de novo para tomar conta do Brasil de novo. E aqui foi impressionante a quantidade de votos que teve aqui. Nunca imaginei que aqui ia dar 52%. Só para o Bolsonaro, 70%. No Paraná eu achei que ia fazer 80%. Tem 52% também. Então são votos escondidos, porque a mentira é mais fácil do que a verdade. Falar que o povo vai ter um salário mais forte é fácil. A Simone Tebbit, ou Simone Tablet, ela ficou falando que ia dar 5 mil reais para os estudantes pé de pano. E os bestas ainda acreditam. Sim, eles estão acreditando na Simone Tablet e também achando que vai comer picanha ao invés de mortadela. O Lula sempre deu a mortadela e agora vem prometendo picanha pé de pano. E como é que vai dar esse salário? Então estou aqui, pedindo um voto para o capitão contar e pedindo um voto para o presidente Bolsonaro. O Ratinho é muito bom. E você teria coragem de comprar um tablet da Simone Tablet e pé de pano? Prefiro o Apple, prefiro o Samsung. Ah sim, essas duas marcas são bem mais confiáveis. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Parabéns para o apresentador Ratinho e parabéns para o capitão Jair Messias Bolsonaro, que tem a melhor proposta para o nosso Brasil. Então este ano é Jair ou Jair? Tamo junto, forte abraço. Um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Acabou!